Quando você observa que o problema não é o fluxo, mas sim a qualidade de observação que não percebe a identificação com o fluxo, aí ganhou a lança, porque tudo que você vê já não dá mais crédito, então tanto o imaginal como sensorial vai perdendo o poder de dominar, ele não cria mais o enredamento nem com as imagens, nem com o que você está sentindo, não que você não está sentindo, você está sentindo, mas você já não leva mais em consideração aquilo, porque sabe que é rapidamente cambiante, daqui um minuto ou dois, isso já não vai estar sendo sentido, então o fato de você não se identificar com o que está sendo sentido, não dá continuidade ao que está sendo sentido, não dá vida, não dá força, e tudo que você está sentindo, não é que vai entrando um conformismo neurótico, não é isso daí, você já não briga, porque primeiro que você sabe que aquilo não é permanente, é passante, com questão de minutos aí, se não se identificar, a coisa dissolve, e se fica vazio, se fica sem sentido, também meu, é aceito que não pode fazer nada com relação a isso, enquanto na estrutura são essas variantes, e você vai percebendo que essa atmosfera emocional, essa variação, sempre ocorreu na sua vida, é incrível que vem momentos que você está sentindo a coisa e vem o flash dos momentos no passado em que você estava sentindo exatamente aquilo. Se o cara for muito atento na observação, hoje cedo eu fiquei nisso, você vai perceber que a maioria das vezes começa uma imagem bagunçada ou uma imagem de algo, essa imagem se não for pega na observação, rápida, ela vai dar luz a essa coisa aí que vai esticando o chiclete, essa sensação que surge se você deixar essa coisa prolongar por muito tempo, vai te dando essa agonia, esse sufoco, geralmente quando você já caiu nisso daí, uma sequência muito louca de pensamento, uma história foi acontecendo e você embarcou no imaginal, por isso entrou no sensorial, é muito interessante ver isso porque a observação começa a pegar a estrutura na raiz dela, então isso é bem interessante no momento, aqui o que eu estou percebendo é isso, quando você percebeu essa agonia, essa angústia entrando, essa coisa aí, já embarcou na tela do imaginal, já foi, pode perceber que alguma coisa aconteceu, a identificação na realidade é se entrar nesse grande enredo, nesse grande cinema, nesse grande blá, 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 vai embora, na sua história, na sua história, na sua identidade, aí vai, seu medo, suas coisas, blá, 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 vai embora. É por isso que arranca o sentimentalismo, por isso que a observação tira todo o sentimentalismo e dá essa sensação de frieza, né, não entra mais esse lixo sentimental que a gente tinha, né, que a gente achava que era sentir, né, mas não tinha nada a ver, né, até outro dia trocamos uma ideia legal sobre isso, você pode ver, então não entra, fica uma espécie de frieza, né, mas essa frieza, na verdade, ela não está mais deixando aquele desgaste emocional acontecer, aquele envolvimento com tudo, né, com novela que passar na tela do imaginal, né, ela não deixa, então o que está acontecendo é isso. Então a identificação, na verdade, é um fluxo constante ali dos pensamentos, que se você não pegar, ele vai conseguir, né, não é que vai parar, é que pega. Os pensamentos são a droga de escolha da maioria, ele é o lugar, por isso que às vezes o cara fica ali o tempo inteiro no conteúdo, mas não vendo o início da coisa ali, né. Droga de escolha. Assim ele se mantém, né, dando uma falsa ilusão de você mesmo, de tudo, né, fica no mundo imaginário, né, nas ideias. Você vai percebendo também que foi sempre essa identificação inconsciente com o que se passava no imaginal e no sensorial, nessa inquietude de base que a gente sempre teve, que aumentava um mal-estar, que aumentava essa inquietude e fazia a gente buscar por uma fuga e também isso sempre impediu da gente conseguir entrar em contato com as ambientações. Foi sempre essa inquietude que impediu uma conexão, um ver o outro, um ver o ambiente do jeito que realmente é, sem querer modificar nada, sem querer rejeitar nada ali, só ver, só observar, só entrar em relação mesmo. Foi sempre isso. Sempre isso que impediu os relacionamentos. Sempre. Porque as imagens entravam, os conceitos entravam, não era percebido, ocorria a identificação e imediatamente a reação e a estrutura é autocentrada e separatista. Então, toda a bagunça partiu daí. Essa frieza que agora é percebida é porque a observação impede o calor daquelas reações neuróticas. Antes você reagia com calor ali mesmo e agora não tem essa reação e não tem outro tipo de qualidade de ser que apresente um calor significativo. Então, fica essa frieza mesmo. Você vai identificando cada vez mais a frieza, porque também está tirando esse sentimentalismo aí, que era confundido, inclusive muitas vezes por amor. Como que o pensamento é a droga de escolha da maioria? Eles nem sabem disso. Eles nem enxergam isso. Quem que vai escolher o pensamento como droga? Não tem nem consciência. Se você falar para as pessoas, elas são o pensamento. Elas são as emoções. Elas não têm essa percepção que nós temos. Então, ninguém escolhe isso. Ninguém. É aquilo que você falou. É um programa que entrou na gente, foi instalado em determinado momento, cristalizou ao longo dos anos de inconsciência e há uma identificação. Enquanto não sai fora dessa identificação, não percebe que esse programa ele roda por si mesmo. Não tem escolha. Vê se você está escolhendo o fluxo que sobe aí do seu imaginal. Ninguém quer pensar disso. Vê? Vê aí. Não tem escolha sobre isso. Enquanto o cara está vivendo de imagens, enquanto ele carrega uma imagem de si mesmo, né? A imagem do bom pai, do bom filho, do bom empregador, do bom empregado, do nacionalista, do patriota. Enquanto ele carrega uma imagem de si mesmo, ele não tem esse sofrimento consciente que vai surgindo da observação, né? Porque quando você começa a se ver realmente como é, eu achei engraçado até que eu recebi uma tirinha que fala assim, conheça-te a ti mesmo, mas não conheça muito porque senão dá vontade de chorar, né? Quando o indivíduo começa a ver realmente o que ele é, que não tem nada a ver com a imagem que ele carregava dele, aí ele vai começar a ver esse monte de coisa que amplia a inquietude básica, porque o que a consciência toma consciência, a estrutura vem e pega para criar conflito. Então ela vem aqui e mostra, você não é o cara amoroso que você imagina que você é, você não é o cara consciente que você imagina que você é, você não é bonzinho do jeito que você pensa que é, você é frio, é calculista, é egoísta, é rancoroso, não ama ninguém de fato, só tem interesse, é só cair o interesse e o amor vira a catraca rapidinho, né? Então o cara passa a se sentir mal. E se ele não tiver pego o lance da estrutura, é depressão, parceiro. Isso quando não vai para surtos psicóticos ou para extremos aí que põem a vida do cara em risco, né? Então, quando cai isso daí, aí sim a observação começa a fazer todo sentido, porque você vai se desligando disso e vai compreendendo que não tem como ser diferente. A estrutura foi criada ao longo dos anos em ambientes extremamente disfuncionais, em atmosferas emocionais extremamente insanas, débeis mesmo. Você olha aí e vê, é uma cultura que não produz mentes lúcidas. Não está produzindo Einsteins, Teslas, Da Vinci, não está produzindo isso. Está produzindo um monte de gente que malem-malem consegue usar o raciocínio para conseguir sustentar o corpo físico. Então, quando você tem essa percepção, fica muito mais fácil, porque você não embarca mais nas do imaginal, mesmo nessas que o imaginal traz, que você tem que mudar essa estrutura, que você não pode continuar sendo assim. É, de fato, continuar sendo assim não tem sanidade nisso, mas e aí? Como produzir a sanidade? Você não escolheu ser condicionado. Os condicionamentos foram sendo introjetados através dos ambientes que você foi passando. A identificação com esses condicionamentos cristalizaram esses condicionamentos e com base neles nós ainda criamos novos condicionamentos. Então, veja, não foi uma escolha consciente de abraçar os condicionamentos ou de continuar se condicionando. Então, do mesmo modo que o condicionamento surgiu, precisa surgir algo pelo qual o descondicionamento ocorra. Você não escolheu o Krishnamurti. Ele surgiu na sua vida num determinado momento. E a partir do momento que ele surgiu, começou um processo de descondicionar. De uma forma de descondicionamento nos anos. O que é isso?